Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta quinta-feira, 12 de novembro de 2015. Acabou o ano. Agora é só esperar a chegada do Papai Noel, né? Será que esse ano nós vamos ter Papai Noel? Pergunto todos os dias isso, porque é uma grande verdade. O país está numa crise desgraçada, essa é a grande verdade. A coisa tá feia. Crise hídrica, Pedro Mariano. A coisa tá preta. Faltando água pra todo mundo e a Sabesp mete o ferro no cara e aumenta o valor. Não adianta. Não adianta você aumentar o valor da taxa, da tarifa de água. Se o sujeito vai precisar tomar banho, pô. Daqui a pouco o sujeito vai estar andando aí, fedendo pela rua, como tem alguns aí que a gente conhece, né? Ah, pelo amor de Deus, na Zona Norte tem um. Então, é difícil. É complicado pra caramba. Aí, o que acontece? A gente ouve aí o gestor do país dizendo o seguinte. A gestora do país dizendo o seguinte. Olha, tá tudo bem. Nós vamos passar por essa crise. Pois é. Eu fico me perguntando aqui. Pra onde vai tanto dinheiro? Responda. Pra onde vai, eu pergunto de novo. São José dos Campos, que é uma cidade com 700 mil habitantes. Se eu estiver errado, 2 bilhões e 200. Seria o faturamento aí, né? Ou seja, em 2014. Ou 2013. Enfim. Era o faturamento que dava pra virar a cidade. Hoje, parece que caiu pra mil e quanto, Djalma? Mil e... Um milhão e seiscentos. Um bilhão e seiscentos. Meu, o que que tá acontecendo? Hein? Administrar uma cidade, pelo amor de Deus, gente. Não é brincar de casinha. Essa é a grande verdade. E tem dia, tem hora que tem que falar isso. Tem cirurgias atrasadas. O povo não consegue fazer cirurgia. Porque, olha, não tem dinheiro pra pagar o negócio. Tem empresa terceirizada que não tá recebendo. Médico corre o risco de não receber o pagamento em janeiro. Ô, pessoal, se eu estiver mentindo aqui, liga pra cá e fala, você é um mentiroso, Tony. Eu vou dizer, a mão apalmatória aqui. Eu sou realmente um mentiroso. Mas se eu estiver falando a verdade, baixo-lhe o cacete em qualquer um. Eu nunca vi isso, gente. Trabalhar contra administrar uma cidade, um país, não é simplesmente pensar no bolso da gente. Eu tenho que falar isso aqui, porque fica engasgado aqui. Eu vejo tanta injustiça, tanta sacanagem, tanta canalícia acontecendo na nossa cidade, no nosso país, que eu tenho que falar isso. Ufa! Puxa vida, viu? Epa! Uma mulher, ela está paralítica. Na verdade, é uma paralisia infantil, né? Ela é acompanhada por uma amiga e ela foi até o CRAS. O que é CRAS, hein, Ana Lígia? Centro de Referência de Assistência Social. E passaram lá por um estresse tremendo antes de serem atendidos. É o que eu falo, gente. Tem gente que vai na mídia e pinta o santo de uma beleza pura, né? Aí, quando você tira aquela máscara, o negócio cai pelo chão. Ela recebeu a informação que apenas oito pessoas seriam atendidas por dia. Você vai ver agora a entrevista que nós fizemos com o acompanhante dessa cadeirante aí. Esse é o país que a gente vive. Esta é a cidade que a gente vive. Mostra aí. Eles falaram que não me atendeu, porque eu não tinha cadastro e que era muito pequeno lá para a cadeira de roda. Aí você não teve acesso? Aí não. Você voltou para cá? Eu voltei. Ela nasceu com paralisia infantil e fui procurar os direitos dela lá no CRAS, que agora está na casa do idoso aqui do Jardim Satélite. Aí eu fui falar com a assistente social, Isabel, e falou que não ia atender a Meire. Primeiro ela falou que não poderia ir atender a Meire, que a sala era pequena, não comportava várias pessoas lá dentro e não foi bem assim. Entrando lá, são duas salas que tem lá dentro. Aí ela foi chamada. A gente falou os benefícios que ela gasta com remédio que a rede pública não fornece para ela e ela fez esse contágio tudinho. Então ela foi atendida? Ela foi atendida. O cadastro foi para a cesta básica, que é os R$ 50,00 que ela enquadrou, redução de energia elétrica, benefícios de saúde, de médico e de água, de luz de redução e fiquei muito triste por causa dos direitos do cidadão dela como deficiente físico, né? Então, que os direitos não funcionam no nosso Brasil? Não funciona. Deixa eu falar aqui com a doutora Bianca Lória. Doutora, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. A doutora faz parte aqui já do nosso programa, dando essa força aqui para a gente, né? Eu quero saber da realidade. Ela foi atendida e os benefícios que ela tem direito, eu acho que precisa um profissional, a senhora, né? Não está aqui, embora trabalha na rede pública, mas está aqui como parceira da gente, como amiga da gente para falar dessa situação que aconteceu aí. Sim, eu estive na casa também, né, Tony, com você. É uma paciente de 42 anos que teve paralisia infantil, então era paraplégica, já usa cadeira de roda e, na verdade, ela foi ao CRAS, que hoje funciona na casa do idoso, que vale ressaltar, eles não estão recebendo pagamento, está um estresse danado também na casa do idoso e parece que ela foi mal atendida pela primeira pessoa que a atendeu, que foi uma assistente social. Na segunda vez que ela passou, ela já foi melhor atendida. O problema dela de saúde já está sendo visto, porque ela está sendo vista pelo PAD, que a gente chama que é o Programa de Atendimento Domiciliar. Então, existe um médico que está fazendo um ótimo trabalho. Que vai até a casa. Vai até a casa. Eu vi a receita dela. Ela até citou que as medicações não existem na rede e eu expliquei para ela que essas medicações existem na rede. Algumas com um nome diferente, né, mas tudo que tinha ali eram cinco ou seis medicações, a gente consegue pela rede. E os benefícios que ela tem direito. Ela tem o auxílio doença, na verdade, como ela tem uma paralisia permanente, ela tem o direito de ter uma aposentadoria fixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma assistência para essa paciente dando a orientação, fazendo um laudo que ela precisa para o passe, que ela tem direito. Ela tem direito às medicações que ela consegue pegar pela rede também e também vou fazer o laudo para que ela consiga também os outros benefícios que ela tem direito. Isso é direito dela? Isso é direito do cidadão, sim. Muito bem. Se é direito, tem que cumprir. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Tone. Obrigada. Galera, preste bem atenção. Já faz tempo que a gente mostra as ofertas imbatíveis da Marabras. E todo mundo já sabe, preço menor ninguém faz. Mas isso não é só para uma oferta ou outra, não. Isso vale para toda a Marabras. É um compromisso público que a Marabras tem com o consumidor. Então, faça o teste. vá em qualquer loja a Marabras e confira de perto. Faz o seguinte, vai amanhã mesmo, não espera mais, viu? Eu garanto a você que você vai levar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa para a sua casa com preço que ninguém cobre. Os menores preços do Brasil. O menor preço e o compromisso da Marabras com você. É isso aí, né, gente? Não pode perder tempo, né? Compromisso público Marabras. tem que ver de perto. Então, corre amanhã para lá. Olha, me ajuda aí, Ana Lígia. Oi? Então, pede para a Ana Lígia me ajudar aqui no PP. Me ajuda aí. Muito bem, Ana Lígia. Obrigado. Você lembra do caso daquela senhora que foi encontrada morta dentro da própria casa em Aparecida? Um dia depois do feriado da Padroeira? Pois é. A polícia investigou o crime e chegou até o assassino. O que você vai assistir agora na reportagem de Marcelo Moreira. Menos de um mês depois do crime que acabou na morte da aposentada Maria Aparecida Camilo de 75 anos e chocou até então Pacata Aparecida no interior de São Paulo, policiais civis do Jardim Arpoador Zona Oeste de São Paulo prenderam Lidiomar Gomes Nunes de 24 anos autor do assassinato O acusado que já tem várias passagens por roubos foi detido logo após assaltar essa loja de tintas na região do Jardim Arpoador onde fez ameaças de morte aos funcionários e roubou todo o dinheiro do caixa além de carteiras e celulares No vídeo é possível ver o momento da chegada do bandido e a hora em que ele faz funcionários e clientes reféns Lidiomar já tinha prisão temporária decretada porque desde o início era apontado como principal suspeito de assassinar a aposentada Foragido da justiça por participar de vários assaltos em São Paulo o acusado estava alguns meses na cidade onde passou a trabalhar como pedreiro Um dos últimos serviços prestados por Lidiomar foi exatamente na pensão da aposentada Segundo a polícia lá o criminoso descobriu a existência de um cofre e resolveu se hospedar na pensão para roubar o dinheiro que Dona Maria Aparecida guardava ali Um crime premeditado um plano covarde que Lidiomar colocou em prática depois de render a idosa e arrastá-la à força até o quarto onde estava o cofre O acusado torturou Dona Aparecida na tentativa de pegar o dinheiro e por fim matou a aposentada por estrangulamento com a ajuda de um fio de telefone e uma gravata logo depois do crime Lidiomar fugiu da cidade a morte da aposentada que aumentava a renda com a administração de uma pensão com 20 quartos causou enorme comoção em Aparecida um vagabundo um vagabundo desse vai pra cadeia come bebe dorme as custas as nossas custas eu costumava falar antes tem gente que fala as custas do governo o governo só administra o nosso dinheiro e administra mal pra caramba pra não dizer outra coisa Brasil Brasil bom agora eu tenho aqui um recado importante pra você que quer mudar de vida que assiste o nosso programa e quer melhorar de vida mesmo a Uniplan centro universitário do grupo objetivo um dos maiores grupos educacionais do Brasil acaba de chegar na nossa região na Uniplan você tem aulas diárias com professores qualificados numa estrutura completa e com a melhor relação custo benefício do mercado mensalidades que você vai ficar perplexo agora né apenas R$199 por mês e não é pegadinha não viu você paga apenas R$199 mensais estuda em uma instituição credenciada pelo MEC com aulas diárias e termina sua formação superior sem dívida nenhuma e pronto pra enfrentar os desafios do mercado de trabalho não é uma boa pra você? claro que é né quer saber mais? as inscrições pra o vestibular são gratuitas você não paga absolutamente nada então presta atenção agora informações sobre horários de cursos pra você saber todas as informações pega o telefone aí e liga agora 0800 7250 045 ligue agora 0800 7250 045 ou acesse o site aquivocepode.com.br ou se preferir vá até a unidade mais perto de você tem em Guaratinguetá no Colégio Objetivo Avenida Juscelino Kubitschek número 957 tem também em Taubaté Jardim das Nações da rua Benjamin Constante 79 venha pra Uniplan aqui você pode Tony Blade hoje eu tô aqui ó pelas tampas chama o intervalo aí